Vai porra de livre, me mostra onde fica aquela floresta onde todo mundo se mata lá Beleza, acabou de ser um peixe do livro Bora entrar aqui então né, virou a página por que, Lazareto? Dá pra parar com essa porra aí, irmão? Tira a mão de mim, eu tenho asma Ai, ai, descarte Ah, essa aqui é a floresta, né? Será que tem erva aqui? Peixe no peixinho, mano Nossa, que peixe gostoso Sai daí, mongoloide Da próxima vez eu deixo ter meu relau, ô cudiapito O BRTT não tá preso Sai, camombom Segue o fazendeiro Pega o peixe, caralho, pega, pega, pega Vai, já causamos a desgraça aqui, vai, vambora Ui, eu cheiro cocaína Cheguei, clã Beleza, mano, que lugar é esse, velho? Livro, se você me jogar numa floresta uma uma vez, eu vou usar suas páginas pra enrolar o baseado Ah, pelo menos aqui dá pra roubar a comida de alguém, né, velho? Livro, vou puxar um ronco, se me acordar vai tomar um tapa Não, não, não Filho da...